Eu comprei um Born's Way pra mim! E a cor é errada. Ai, gente! Hoje é com os meus produtos internationals gringos, alguns que eu já tinha, mas mantinha em cativeiro na minha case, e alguns novos que eu vou testar aqui contigo neste momento. A caixinha chegou hoje e aí pensei, óbvio, né? Vou gravar, vou testar com as gurias e com os guris do YouTube. Bora lá! Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, me chamo Jéssica Roese, sou sim ainda uma defensora do mercado nacional, óbvio, mas como estou abrindo aí meus leques, eu ia dizer, não, é um leque só, né? Estou abrindo aí meu leque de opções aqui na internet pra mostrar pra vocês também outros produtos e pra que eu possa falar também com mais embasamento em termos comparativos aí, né? Sobre o nosso mercado nacional, sobre os produtos famosos que geram muito desejo da gringa, se são muito bons mesmo, ou se só geram o desejo, enfim. Então, hoje trouxe, vou fazer uma maquiagem completa, toda gringa, 99%. Enquanto já me arrumo, porque o maridão tá de aniversário, a gente vai sair pra comer um sushi, então também vou fazer uma maquiagem aí bem usável, bem da vida mesmo, e vou testar produtos. Ai, vamos começar! Tô com um hidratante, que na verdade ele é um sérum, ele hidrata, ele vai preenchendo as linhas conforme a gente vai usando gratativamente, e sim, ele preenche. Fiz publi, inclusive, pra ele, eu tô muito chique fazendo publi pra vestir, tá? Tu me deixa! Na verdade, a publi é pra... Na verdade, a publi também é pra Panvel e também pra Dermaclub, que é um clube... Ah, eu tô falando da publi aqui, né? Vou fazendo a publi aqui, de graça, pra eles, mas é que o programa é bem legal. O Dermaclub é um programa que tu te cadastra, e cada produto que tu compra, né, de skincare, vai gerando uma pontuação, e aí essa pontuação tu pode utilizar pra trocar por outros produtos de skincare. Então, assim, é muito legal, tu não paga nada, tu ganha desconto, e tem, né, pode comprar alguns produtos também com mais desconto ainda. Enfim, eu vou deixar o link aqui, olha, tô... Joguei, né? Não tão me pagando um real pra falar isso no YouTube. Mas já que vocês são minhas amigas e meus amigos, e alguns não me seguem no Instagram, eu vou deixar o link aqui abaixo, tá? Antes de cadastra e vai lá ser bem feliz comprando teu skincare. Enfim, fiz a publi desse produtinho, que é o HA Epidermic Filler. Essa minha luz tá meio ruim, assim, ficar batendo em cima. Mas é um produto que eu tô usando, assim, ó. Se tu me acompanha nos stories, tu tá vendo, né? Tô usando dia e noite, duas vezes por dia. Cinco gotinhas. E, nossa, principalmente as minhas linhas da testa, assim, que são as linhas que mais me incomodam. Eu tô realmente vendo essa diminuição das linhas, sabe? Dá pra ver realmente que o produto funciona, então eu fiquei bem, bem feliz. Eu vou botar um pouquinho mais de produto hoje aqui, vou usar um pouquinho mais do que o que é recomendado pra que ele seja o meu hidratante também, né? Fazer meu skincare aqui pré-maquiagem. Não vou usar base, não, porque eu tô louca pra me jogar, pra mergulhar aqui neste potinho. Eu comprei um Born's Way pra mim! E a cor errada? Ah, sim, deixa eu contar a história, tá? Porque eu tenho uma justificativa. Gente, no site da Sephora tinha algumas cores com desconto. E esse aqui tava com... Nossa, 60% de desconto... Não, 40% de desconto. Enfim, eu paguei bem menos. E, de verdade, olhando nos swatches e fotos da internet, enfim, parecia que ia dar. Mas agora que ele chegou, que ele está aqui na minha mão, eu estou achando que vai ficar muito escuro. Então, eu ainda tenho o da Carol aqui. Ai, gente, olha que chique, que rica! Ainda tenho o da Carol aqui, que vai me ajudar a chegar aí na minha cor. A cor que eu comprei foi a Warm Sand. E a cor que a Carol me emprestou é a Swan. Como ele é um corretivo... Eu achei, assim, com uma cobertura muito boa e que ele rende bem, estica bem... Eu vou usar pra fazer uma pelezinha hoje. Achei ele hidratante também. Então, é isso. É sobre. Ó, pra vocês verem. Vamos testar aqui. Olha a cor! Dá pra fazer um contorno com ele! Ai, Jesus! Vou ter que comprar o mais claro pra equilibrar. Ó, vou botar um pouquinho aqui do da Carol. Já vou tentar fazer uma cor. Ainda ficou escuro. Gente, eu errei bem feio. Que engraçado. Vendo swatches, assim, parecia que ia dar. Mas tudo bem. Vou fazer funcionar. Apliquei em alguns pontos estratégicos. Vou usar aqui o da Carol agora. Vamos lá! Tô fazendo aqui no rosto mesmo. As mãos, assim, loucura pouca. É bobagem, né? A jessiquinha tem que ser bem loucona. Podia ter misturado uma plaquinha, né? E ter feito a minha cor direitinho. Mas não! Vamos inventar moda! Aqui no centro do rosto eu fiz uma misturinha. E vou aplicar um pouco mais claro do que no restante. Ah, essa pele vai funcionar! Ah, vai! Essa é a intenção, assim. Eu quero fazer uma pele menos reboco, sabe? Então, eu tô espalhando com o pincel. Esticando mais o produto pra que ele fique mais fininho. Mas, realmente, a cobertura, assim, é muito, muito legal. Bom, agora que eu tenho o meu, eu vou conseguir ter mais... Testar, né? De várias maneiras. E conseguir ter uma opinião formada mesmo sobre ele. E poder comparar com os nacionais. Porque, gente, naquele vídeo que eu testei a primeira vez, né? O que teve... Bom, foi quase unânime, assim. Todo mundo dizendo que é o melhor corretivo, tipo, da vida. E que no mercado nacional nada se assemelha. Então, cara, com feedbacks desse jeito, olha como vocês me influenciam também. Eu fui obrigada, né? Porque eu sou uma grande curiosa. E foi o que eu falei num vídeo, né? Pra que eu possa julgar o mercado nacional com propriedade, Eu preciso conhecer o que tem por aí também, né? O que tem gringo, enfim. Mas, óbvio, a gente tem... Nossa, produtos maravilhosíssimos nacionais. E agora eu vou dar mais uma camadinha dos dois aqui. Pra cuidar um pouquinho melhor da minha olheira, tá? Então, vai ser, ó. Um pouquinho do errado. E um pouco mais do claro. Já tô usando aqui o clarinho pra iluminar, não é mesmo? E fazendo a mistura aqui. Pra camuflar um pouquinho mais e iluminar. E, nossa, que linda é essa pele! Olha isso, gente! Olha o vício! Eu usei um hidratante que é em gel. Que não é um hidratante específico pra pré-make. Pra deixar a pele, assim, viçosa. E, olha, isso aqui tudo é o produto. Ai! Vou dizer que gostei. Gostei. Tá. Tô empolgada nesse vídeo. Aí, vou usar aqui pra... Enquanto ele dá uma secadinha, pra gente conseguir também ver a questão das linhas e tal. Vou corrigir minha sobrancelha com um produtinho que eu já tinha. Que é o Fluidline Brow Gel Creme na cor True Brunette. Na verdade, isso aqui é um delineador, né? Até onde eu me lembro, o Fluidline é delineador. Mas, enfim... Delineador de sobrancelhas. Porque ele é marronzinho. Vou usar aquele... Eu lembro que ele é bem marrom mesmo. Ele vai deixar... Se eu passar pela sobrancelha inteira, vai deixar minha sobrancelha bem marrom. Ele pinta mesmo. Olha a diferença na tonalidade. Aí, agora, gente... Olha. Eu vou dizer pra vocês que eu tinha muita, muita, muita vontade há muito, muito, muito tempo de ter essa paleta. Mas eu nunca tinha comprado, assim. Nunca tinha realizado esse sonho. Hoje, realizei... Dior... Dior... Backstage. A Universal, tá? E tem algumas outras versões. Essa aqui é a mais conhecida, né? Que tem os iluminadores. O branquinho, o rosa, um bronzer e um dourado. Que emoção, que emoção! Eu não usei ainda, tá? Então, vou usar agora. Obviamente, eu vou no dourado, né? Porque, na teoria, é o meu tom de pele. E iluminador também tem tom, né? Mas eu descontei isso várias vezes por aqui, ó. Ai, um minuto de silêncio. É muito fino. Vocês não estão entendendo quão fino é. Zero textura. Muito fino. Não estou dizendo que a gente não tenha nacionais muito bons também, tá? Mas é que eu só tô no meu momento, assim, de utilizar uma coisa que eu tava com muita vontade há muito tempo. Olha isso. É realmente... Tu não vê nada. Onde começa, onde termina, tu não enxerga. Tu só vê a beleza da tua pele radiante. E não é demais. E não é de menos. Na medida, na medida. Ai, eu vou usar tudo, tá? Vou pegar um pouquinho do mais branquinho, assim, pra ver. Dá um estourinho aqui, ver. Olha, também não fica branco demais. Ui! Olha isso. Meu Deus. Estou apaixonada. Vou fazer um swatchzinho. Pra te ver bem esse brilho. Olha, a potência do brilho dele. E ao mesmo tempo, o quão fino ele é. Olha. Ah! Estou feliz. Estou feliz. Eu quero usar o rosa também, mas eu vou usar de topping de blush. Do meu blush, velho de guerra. Ai, eu quero saber quem é que tá comigo no canal desde quando eu usava as coisas da MAC. Depois parei e agora estou voltando. Esse aqui é o Plum Foolery. Eu gosto muito desse rosa. Eu acho um rosa antigo, um rosa bonito, assim, que fica bonito em tantos tons de pele, gente. Porque eu já usei isso aqui em tanta gente diferente. E é um rosa realmente muito coringa, sabe? Ele tem, né, o seu Q cintilante também. Muito bonito. Muito fino. Bom, essa é uma diferença que eu noto, assim, os produtos de fora. O acabamento parece um pouco mais sutil, sabe? Não é uma coisa tão vral, assim. Mas, enfim, continuo amando os nossos nacionais, tá? Continuo amando. Vou pegar o mesmo pincelzinho agora. Só vou virar um pouquinho pra pegar esse rosa. Ah! Merda! Peguei demais e já taquei. Olha! Tatei num brilhão na cara. Bom, é isso que temos, né? É isso que temos. Uma bochecha bem rosada e bem brilhosa. Bem brilhosa. Eu exagerei. Azar. Estou feliz. E ainda vou usar o bronzer também. Mas vou usar por cima de um contorninho. Que, na verdade, também é um blush, né, da MAC. Que é o Harmony. E é só o que eu tenho, tá? De blush da MAC. É o rosa. E esse aqui que eu usava pra fazer contorno. E ele tem um fundo frio, tá, gente? Pro meu tom de pele, ele fica super bom, assim. Claro que não é o meu subtom preferido, né? Eu gosto mais de um blush. De um blush não. De um contorno mais quente. Agora vou usar o bronzer. Por cima. Vai ficar bem brilhosa. Ai, gente. Eu tô espantada. É justamente com isso, assim. Eu consegui entender que ele vai acrescentar muito brilho. Se a gente for acrescentando camadas. Mas ele não vai acrescentar textura. Porque é extremamente fino. Nunca vi nenhuma resenha, nada. Não ia atrás, sabe? Porque eu sabia que o coraçãozinho ia ficar batendo mais forte. E ia dar coceira pra comprar. Então, assim... Nunca vi ninguém falando dele, na verdade. Mas eu sempre quis. Ai, tô feliz. Tá. Vou selar um pouquinho só aqui. Ó, vamos ver como é que tá a situação aqui da olheira. Olha, é aquilo. Tem linha ali. Então, por isso, o corretivo assentou ali, né? Entrou na linha. Mas eu não acho que ele esteja aumentando alguma coisa, entende? A linha tá ali. E é o que temos pra trabalhar. Então, gostei. Ai, gostei. Mas eu vi que eu vou ter que comprar a minha cor certa. Ou um tom mais claro ainda, né? Pra poder fazer esse equilíbrio que eu fiz hoje. O pó que eu tô usando aqui não é international. Eu já vou te mostrar. Aí, pra mim, assim, ele tem uma qualidade international. Uma qualidade muito boa. Pó da MAC eu tenho só compacto. Mas eu quero uma pele glow hoje. Então, quis selar só com o... Soft Eye da Elev Pro. Apenas, apenas... Um pó com essa qualidade gringa. Que nada, né? A gente tá dando show na hora de fazer pó. Pó com a qualidade do Brasil. Que só a gente tem. Maravilhoso assim. Não sei, né? Nunca mais testei pó solto gringo. Enfim. Beauty Breeze Hydra. E o povo continua rende-me nos comentários que eu não tô usando o leque. Mas olha, o pobre do meu leque tá até com o dente quebrado ali. Tem que criar vergonha na cara. Mas eu sempre tento comprar leque e nunca consigo. Eu queria um leque todo preto. Ou todo de uma cor só, assim, sabe? Neutro. É difícil. Vou fazer, então, uma basezinha. Só um marronzinho que eu preciso, né? No olho. Minha paletinha velha de Guerra da Máquia. Amber Times Nine. Olha aqui, ó. Já tá até furada. E é nessa cor que eu vou. Meu marronzinho velho de guerra. Ai, eu tô sem nada na... Ah, pera! Emocionei. Tô sem nada aqui no olho. Vou usar o escuro só, porque daí ele já vai dar uma cor. Ó as ideias, ó as ideias da pessoa, viu? Já tô fazendo um esfumado só com o corretivo. Agora sim. Isso aqui é muito vida real, tá, gente? É realmente, assim, uma maquiagem que eu tô muito na vibe de usar. E ainda quero testar um pouco mais a paleta da D.O. Sim, é assim que pronuncia, tá? Eu adoro que as professoras de inglês... Agora, D.O. não é inglês, né? É francês. As professoras de inglês me elogiam a minha pronúncia. Eu sei que não é... Abraço tempo, mas eu me esforço. E a gente fala Dior mesmo. E é isso aí, né? Ainda com aquela... Com R de porta. Dior. Tá, ó. Só um fundinho marrom. Pra equilibrar aqui o jogo. E voltamos para a valeta backstage. Vou pegar. Com o dedinho agora, o tom bronze. E vou espalhar na pálpebra toda. É um estilo de maquiagem que eu gosto muito. Gente, tem gente maratonando o canal. Várias pessoas estão maratonando o canal. E eu adoro ver os comentários de vocês, tipo assim, vendo coisas de antigamente, né? Que eu já mudei tanto. Tipo, não bate, né? Mas, claro, a gente vai mudando, gente. Vou dar uma esfumadinha aqui. Pronto, ó. Temos um olho bem simples. Vou fazer o pontinho de luz. Vou colocar o branquinho e ver o que que acontece. Qualquer coisa eu venho com outro tom por cima. Fica... Fica branco, mas eu não achei que ficou demais, assim. Gostei. Achei que ficou delicado. Vou manter branquinho. E aqui na entradinha do olho, eu vou colocar um toquezinho do rosa. Ai, que fofo. Um olho bem fofinho, bonitinho. Não peguei nenhum delineador. Então... Ah, não. Tem o marrom, né? Que foi o que eu usei na sobrancelha. Mas eu vou aproveitar a paleta e vou usar esse tomzinho aqui. Só pra fazer aquele tio birabirom. Aqui no finalzinho, ó. Bem... Bem assim como quem não quer nada. Que já vai dar um efeito de cílios mais volumosos. Gente, super, super simples, né? Super nada essa make. Quem se identifica? Comente aqui abaixo. Deixe o meu like. Ai, gente. Tô pensando seriamente em fazer um apoia-se aqui nesse canal. Pra vocês... Quem gosta, né? Do conteúdo. Enfim, se sentir confortável em contribuir. Pra que eu possa trazer, comprar e trazer mais... Desse tipo de maquiagem, né? Pra quem gosta. Enfim. Já me deram essa ideia. E aí eu fico pensando... Ai, o povo não vai querer contribuir, né? Mas sempre tem gente que quer. Então daqui a pouco eu crio... Crio coragem. Ha! Pra virar pedinte. Eu tenho um lápis aqui da Revlon. Que é marrom. Vou usar aqui no olhinho. Pintar minha linha d'água com ele. Ele é um marrom. Olha. Ele é claro. Café com leite, assim. Não é um marrom escurão, sabe? Vai dar só um toquezinho... De marrom aqui no olho. Vou borrar um pouquinho pra fora também. E vou dar uma seladinha. Ai, com esse aqui, né? Ai, Maria tá chegando em casa e os cachorros tão emocionados. Dá só uma seladinha, assim, como quem não quer nada. Sabe que eu gosto de usar a sobra cintilante aqui abaixo, né? Então hoje eu estou me realizando. Vou finalizar esse olho com uma máscara da Fenty Beauty Mini. Que eu nem me lembrava mais que eu tinha, gente. Full Frontal. Mas eu lembro que eu gostava muito dela, que ela é muito boa. Vamos relembrar, então. Estou deixando o cílio bem longo. Bem separadinho, bem longo. Aí tu sabe que o meu negócio é volume, né? Então eu acho que eu consigo numa segunda camada tudo. Aham, tá alongando bastante. Tem esse aplicador mais fofinho. Na verdade ele é fofinho, chatinho, né? Uhum. Tô curtindo. Nossa, eu não me lembrava que ela era tão boa. Mas uma maquiagem sem cílio para a alegria de vocês. Nossa, faz mais de mês que eu nem coloco cílio postiço, né? Tenho feito só maquiagem sem cílio. Inclusive comentem pra eu saber também. Se vocês gostam quando eu uso cílio. Se vocês preferem quando eu uso maquiagens, assim, mais práticas e sem cílio. Só no trucão da máscara. Porque se vocês estiverem sentindo falta, eu trago, né? Tu sabe que quem manda nesse canal é tu, meu amor. Nossa, muito, muito boa mesmo. Olha de ladinho. Ó. Gostei. Gostei bastante. Aí, temos aqui o lápis da MAC. Que eu amo a cor também. Qual é teu nome, filho? Spice. É uma cor super coringa. Vou riscar aqui, ó. Bem parecido com... Ele é um pouquinho mais alaranjado. Parecido com o do olho. Vou fazer meu contorninho. Eu gosto que ele é pigmentado. E que ele dá um pouquinho de resistência, assim. Ele não desliza tão fácil. Às vezes, quando desliza fácil demais, a gente acaba perdendo a mão e vai embora, borra. Não, esse aqui, pra mim, é bem, bem bom. Porque tem essa questão que ele agarra um pouquinho, sabe? Então, isso me dá mais confiança na hora de aplicar. E aí, eu comprei... Eu achando que era batom e é gloss. Um lip gloss marrom da KVD. Que é a marca que antigamente pertencia à Kat Von D. Aí, deu toda uma confusão, umas polêmicas muito loucas. E agora, ela não pertence mais a ela, né? Então, virou KVD. E bora lá, porque... Olha a cor. Olha a cor desse gloss. Um swatch. É bem pigmentado. Parece um batom. É a cor Magnolia 60. Olha lá que a minha boca tá pedindo. Uma hidratação. Ai, que linda essa cor. Meu Deus. Não é 100% pigmentado, assim, porque não é um batom, né? Eu vejo um fundinho transparente, levemente, mas eu achei que a pigmentação tá bem suficiente, assim. O aplicador é diferente, ó. Parece um símbolo do infinito. Olha só. Parece um oitinho. Eu achei a cor chique. Chique, chique demais. Bem outono. É um marrom, assim, que tá me remetendo ao frio, sabe? Tá neutro pro frio. Ai, lindo, lindo. Nossa, eu não tava esperando de verdade isso. Eu achei que ia ser bem mais marronzão, né? Amei. Amei, amei, amei. Combinou muito com a cor do lápis, que também era uma coisa que eu não tava esperando. Achei que não seria. Ó, aqui que ele veio bem pigmentado. Dá uma espalhadinha, porque ele fica... Não fica 100%, né? Full a cor, assim. Ai, olha essa boca. Amei. Zero peguento. O sensorial dele me lembra um batom em bala, assim, um batom mais cremoso, que é hidratante, assim. Não sinto aquela pega, assim, do gloss, sabe? Só tô sentindo muito conforto no lábio. É isso. Bem confortável. Terminamos. Terminamos! Terminamos! Temos uma make toda international. Olha de pertinho essa pele, os olhos. Gostei muito, eu gostei muito. Mas eu ainda quero trazer mais um vídeo testando os produtos emprestados, né? Que eu ainda tenho todo um vídeo inteiro, né? Uma maquiagem completa. E depois eu quero fazer um apanhadão, assim, tipo, dos melhores e comparar com os nacionais, né? Pra gente ver realmente quem ganha. Eu acredito que em alguns quesitos um ou outro gringo vai ganhar. Mas eu acho que o Brasil ainda dá um showzão de bola. Mas eu amei essa maquiagem, viu? Assim, principalmente essa paleta aqui, que meu showdozinho. Queria tanto tempo, tô bem feliz. O gloss eu não tava esperando muita coisa, tá? Eu comprei, eu vou te ser bem sincera aqui, como eu sempre sou. Comprei essa cor, porque era marrom, me chamou atenção. Dentre as outras cores ali, nenhuma outra me chamou tanto atenção. E esse aqui ainda tava na promo. Então, comprei também, acho que foi com 40% de desconto, fiquei bem faceira. E comprei o Born Is Way, porque eu tava, assim, com muita curiosidade mesmo pra ver como ele se comportaria, né? No meu tom, e agora usando ele como base também, pra poder ter mais embasamento. Pra poder falar com vocês e explicar os motivos pelos quais. Tanta gente acha ele tão maravilhoso, vamos ver se eu vou achar também, né? Não esquece de deixar o like se tu não deixou ainda. Te inscreve no canal, maratona o canal. Tem tanta gente maratonando, eu fico tão faceira, porque eu vou acompanhando só pelos comentários. Maratonem o canal, tu sabe que em cada vídeo tem um monte de dica pra tua maquiagem. Tem o curso aqui embaixo também, eu deixo um link pra ti. Deixo sempre um desconto especial pra quem me acompanha aqui no YouTube. Obrigada por terem ficado até o final. Um super beijo, até o próximo. Tchau, tchau!